Grande vitória dos trabalhadores no campo. A Justiça deu 30 dias para a Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior paulista, instalar serviços de água e esgoto no assentamento Mário Lago, onde quase 500 famílias vivem desde o início do século. A reportagem é de André de Anocari. Liminar da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto determinou que a Prefeitura da cidade terá que oferecer serviços de água e esgoto ao assentamento Mário Lago, na Fazenda da Barra. De acordo com a Justiça, o prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, tem 30 dias para apresentar o projeto de saneamento básico. No local, moram quase 500 famílias. Essa decisão é muito importante, os assentados estão muito felizes com a decisão da Justiça Federal de Ribeirão Preto, ainda em primeira instância, acolhendo um pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal, que foi motivado pelas famílias que já estão há cerca de 15 anos na área e que até hoje não tiveram ainda acesso ao saneamento básico. O sistema de água e esgoto é um direito, mas nem sempre o acesso aos serviços é uma realidade. São essenciais a vida, a saúde e a concepção de outros direitos sociais, como o direito à moradia adequada e o direito ao trabalho. Quando nós falamos de direitos humanos à água e ao saneamento, inclusive nós não nos referimos apenas ao direito que existe de cada família ter a solução adequada de abastecimento de água e desgotamento sanitário. Nós também nos referimos ao direito que as trabalhadoras e os trabalhadores têm de ter acesso à água e a sanitários adequados nos seus locais de trabalho. O assentamento Mário Lago está sobre o Aquífero Guarani, segundo maior lençol freático do planeta. É uma extensão enorme, inclusive ultrapassando os limites do território brasileiro. É uma reserva de fato estratégica e nós temos que considerar que nós precisamos cuidar da sua preservação e da sua qualidade. A preservação da qualidade da água do Aquífero Guarani tem a ver com a presença ou a ausência nas atividades em particular da agricultura, de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Por isso, 35% da área assentada são preservados. E numa parte da reserva, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra implementou o sistema agroflorestal. A grande atividade que é desenvolvida aqui pelos assentados e assentados. O que é isso? É uma forma de você, ao mesmo tempo, produzir verduras, legumes, frutas, em uma grande quantidade, variedade, mas também você plantar árvores junto com esses outros plantios. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.